Pessoal, estamos hoje com mais um programa Partitura pela Local TV. Hoje recebemos Heraldo Baço. E dizer que está recompensado Você deve estafar sempre um lote de alegria E dizer tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do portão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Se acabarem com seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã seu Zé Se acabarem com seu carnaval Se acabarem com seu carnaval O nosso carnaval a gente não deixa acabar não, Heraldo. Com certeza. Bem-vindo, Heraldo Baço. Obrigado, Caliço. Maravilha. Como é que é a cerveja, carnaval? Samba e amanhã seu Zé se acabarem com seu carnaval. Cerveja e samba. Isso aí a gente não deixa acabar não, né? Essa energia com o samba A gente sempre dá um jeito. Você tem forças ocultas contra sempre. Mas tem muitas a favor também, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Heraldo, como é que foi o início da sua carreira? Heraldo, conta um pouquinho para quem ainda não te conhece, eu acho difícil, né? Tá complicado. Foi há 30 anos atrás. Não precisava ter falado isso, né? 30 anos. E eu comecei a tocar violão, né? Comecei a tocar uns amigos, nos reunimos na Praça Pio XII, na Santa Rosária. Jovem, gente jovem reunida, tocando violão no Coreto da Praça. Eu me lembro uma vez que você me falou, Carlinhos, eu estava numa danceteria, eu ouvia a música do Gil e a partir daquele momento eu fiquei... Ah, foi correnteza do Chico Buarque. Ah, né? É assim, só que aquilo foi, sei lá, não tocava, né? Eu ouvia aquilo, falei, nossa... Eu peguei uma fase, eu peguei a fase dos anos 70, início dos anos 70, uma qualidade de rock e em 76 deu uma complicada, entrou o punk, é um negócio que eu não gostei, não curti muito e o movimento disco também, né? Aham. E isso não tinha outra coisa, não sei se você ir na disco ou vai na disco. Era a discoteca dos clubes, né? Aham. Dos clubes de Sorocaba ou as discotecas que tinha, né? Na época Voyage, Estúdio Mil. Legal. E tocar à noite mesmo, trabalhar com música, é uma coisa que você queria fazer ou foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Então nessa praça do Pio 12, tinha uma amiga minha que tocava violão, a Cris, e outro amigo meu, o Jefferson. Ele traz... Nossa, faz muito tempo que eu não o vejo, inclusive, do Pernambuco, do Engenheiro, ele tocava muito bem. Eles tocavam, eu achei legal, eu falei, nossa, que legal essa, né? Bacana tocar violão, né? Aham. Eu comecei a aprender, já tinha uns 18 anos de idade já. Já tava meio velho pra começar, inclusive. E apareceu um doido, um outro amigo meu, que resolveu abrir um bar em Sorocaba de música ao vivo. E queria que eu tocasse no bar. Eu tocava, acho que, meia dúzia de músicas e fui tocar no bar. Acabava, começava de novo o repertório. Eu tive que correr atrás do repertório, é. Eu fui tocar nesse bar, tinha meia dúzia de música, tocava as meia dúzia, parava, dava mais intervalo do que tocava. Daí eu tive que correr atrás. Você lembra alguma dessa época, né? A primeira, né? A primeira, né? Enquanto eu corri, assim eu ia me chamar Enquanto eu corri a barca Enquanto eu corri a barca Enquanto eu corri a barca Você vai ser Eu ia me chamar Eu ia me chamar Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vivo a voando Eu vivo a voando Sem nunca mais parar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, ai, saudade Não venha me matar Me chamar 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 Preta Pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Legal, Heraldo Bass Que prazer recebê-lo aqui Heraldo, de música sua mesmo, nessa época já rolava ou não? Demorou um pouco pra começar a compor? Já, eu achava que eu compunha, né? Mas tinha vergonha da sua própria música? Não, é uma coisa que você estava começando Começando uma coisa, você acha que você fez a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Na realidade, faltam parâmetros, né? Eu até hoje, eu faço uma música e eu fico meio cabreiro, assim, de mostrar Eu sempre acho que ela poderia ter ficado melhor Eu também acho, é um trabalho, acho que uma composição É um trabalho sempre inacabado, nunca você chega no final Uma produção de um disco também, né? Pra eu mostrar, eu fico reticente, demoro Eu falo, putz, não ficou boa Essa não ficou boa mesmo Você vai ouvir daqui a um tempo, você acha super legal, né? É, fala, pô, até que não ficou tão ruim, né? Aí fica... E tem umas que você acaba sendo forçado a mostrar, né? Essa tem que mostrar, não sei o que Precisa mostrar E às vezes aquela música que você acha, nossa, ficou legal Muito legal, né? E você vai ouvir depois, então você fala, hum, estranha Muito estranha E pra encerrar esse bloco, vamos fazer um som, então? Vamos? Pode ser Ah, essa eu conheço Vamos junto, então Então vamos O olho da serpente O olho da serpente Olhar indiabrado Olhar indiabrado Olhar indiferente Olhar indiferente Deixou-me apavorado Deixou-me atazanado Querendo me pegar Olha, querendo me pegar Um bote bem armado Bicho que vem das trevas Bicho que vem das trevas Mulher, um Deus, diabo Mulher, um Deus Bicho que vai e volta Que vai e volta E não deixa seu rastro Está me perseguindo Estou me perseguindo Será que é meu pecado? Bicho que carrega sua arma no olhar Tá me enfeitiçando Tá querendo me pegar Bicho que traz soeiro Que é difícil de chegar Mas quando ele chega A gente tá volto pra acabar Bicho que carrega sua arma no olhar Tá me enfeitiçando Tá querendo me pegar Bicho que traz soeiro Que é difícil de chegar Mas quando ele chega Chega logo pra acabar O olho da serpente O olho da serpente Olhar indiabrado Olhar indiferente Olhar indiferente Deixou-me apavorado Não me lembro a ler Querendo me pegar Querendo me pegar Num bote bem armado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bicho que vem das trevas Bicho que vem das trevas Mulher, um Deus, diabo Mulher, Deus Bicho que vai e volta Olha que ele vai e volta Não deixa o seu rastro Está me perseguindo Olha que tá me perseguindo Será que é meu pecado Bicho que carrega sua arma no olhar Tá me enfeitiçando Tá querendo me pegar Bicho que traz soeiro Que é difícil de chegar Mas quando ele chega Chega logo pra acabar Bicho que carrega sua arma no olhar Tá me enfeitiçando Tá querendo me pegar Bicho que traz soeiro Que é difícil de chegar Mas quando ele chega Chega logo pra acabar Bicho que carrega sua arma no olhar Tá me enfeitiçando Tá querendo me pegar Bicho que traz soeiro Que é difícil de chegar Mas quando ele chega Chega logo pra acabar Daqui a pouquinho a gente volta No Açougue Rei das Carnes Você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados, e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem a condicionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço Gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, Box 1415, telefone 3346-3396. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura, recebendo hoje Heraldo Basso, meu velho amigo, meu grande amigo. Grande Itacá. Heraldo, e o lance do Catavento, do grupo Catavento, como é que foi? Conta pra gente. Então, Catavento, eu trabalhava num bar na época, num barzinho, foi o barzinho do Bonais, meu grande amigo Bonais. O Amazém? O Amazém. E eu tocava de, acho que segunda-feira do Amazém. E o Catavento tocava, acho que era num domingo, se não me engano. Eu fui assistir, e rolou assim aquela troca, né? Eles conheciam o meu trabalho, eles não conheciam a sintonia. Pessoal, só situando, pra quem não conheceu o grupo Catavento, foi um grupo vocal, né? Que fazia música, vocalizava as músicas, cinco vozes. Um grupo muito legal, que fez muito sucesso aqui em Sorocaba, na década de 80 e 90. Final de 80, final de 80 e início de 90. 80 e 90. Muito legal, é uma pena que hoje em dia eles não estejam ativos. É uma pena mesmo. Mas quem sabe um dia a gente possa rever o Catavento, né, Heraldo? A quem quiser rever o Catavento, tem uns vídeos, eu postei uns vídeos no YouTube, né? Só procurar o grupo Catavento Sorocaba, o grupo Catavento no YouTube mesmo, vocal. Eu tenho os vídeos, aí o pessoal de Mairim que colocou uns vídeos de lá, com a formação do Kiki Chico, é legal. Dá pra ver no YouTube. Que bom. E dessa época, Heraldo, o repertório, você se lembra de alguma coisa pra fazer pra gente? Ah, lembro, lembro. Eu lembro que quando eu conheci você, você fazia parte do Catavento, você era uma das vozes principais ali do grupo, né? Não, a gente, o solo era mais ou menos dividido, né? O solo. É que, acho que pela prática de eu cantar sozinho, eu tinha uma certa prática de cantar sozinho, então os solos acabavam caindo melhor pra mim, alguns solos. Mas eram divididos os solos, não eram? Se você viu no primeiro CD do Catavento, tem. Todo mundo canta, tem as participações. Por favor. Entre Deusas e bofetões. Entre Deusas e bofetões. Entre deusas e porolês. Entre parangolés e patrões. O malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré, e a poeira senta no chão, deixa a praça virar um salão, e o malandro é o barão da ralé. É, 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 é. Olha eu me prometendo no seu som aqui. O malandro é o barão da ralé. Que querido, Coastal é o barão da ralé, e eu nunca posso seria pintar sozinho, não é? É, 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 é. Morazioni é o barão da ralé, Eciação ele senta no chão, disse amanhã. Entre parangolés e patrões O malandrão dá sim de viés Deixa balançar a maré E a poeira senta no chão Deixa a praça virar um salão E o malandrão para o barralé O malandro na praça O malandro na praça O malandro na praça O malandro na praça Beleza, maravilha, maravilha Lançaram um disco, né, Heraldo? O Catavento, com a sua participação, teve um CD. Eu participei de um CD só. Eu me lembro, era um disco longo, né? Com umas 20 músicas. 17 músicas, 17 músicas. Legal, hein? Nossa, e a gente... Bem, foi uma sorte nossa, né? Ninguém, quase nenhum músico, acredito, na história da Carochinha, mas aconteceu a história da Carochinha, quase. O produtor que apareceu no bar, pegou, ó, vamos produzir. Aconteceu com o Catavento. Sim, todo músico, pelo menos antigamente, sonhava com isso, né? Vai aparecer o Tá Tocando em algum lugar, vai aparecer o produtor, vai me ver, vai gostar pra caramba. Vai investir uma grana no seu trabalho. Vai investir uma grana, vou gravar o CD, e aconteceu com o Catavento. Então, eu já sou da... Eu sou músico da época do Independente, né? O que fez eu cantar mesmo, também uma das coisas foi o Movimento Independente de São Paulo, né? Que eu achava muito interessante aquilo deles produzir, deles gravarem, fazer o seu próprio trabalho, né? Isso nessa mesma época. Eu não me lembrava dessa história da Carochinha. É, não, o pessoal Independente de 83, 84, o Catavento, quando rolou a gravação, foi em 89, né? Tá, então um pouco antes disso. É, e eu não acreditava a história da Carochinha, né? O produtor que vai chegar, o príncipe encantado, vai chegar com uma grana aí. Legal. Eu posso pedir mais uma música pra você? É uma música que eu gosto muito de te ouvir cantar. São Paulo, São Paulo, pode ser? Vou, vamos lá. Com a introdução em tudo? Já posso fazer o meu merchandising? Por favor. Então vamos lá. Ba-ba-pa-pa-ra-ra, ba-pa-pa-ra-ra, Ba-pa-pa-pa-ra-ra, start expressing the news, chicken. I'm living today I wanna be a part of it New York, New York My vagabondures How long and too straight I wanna be a part of it New York, New York I wanna wake up in the city That doesn't sleep, it's up to you New York, New York Querido público do Partitura, meu amigo Madia Lembrando vocês, eu sou Heraldo Basso Nascido aqui em Sorocaba mesmo, na Vila Santana, minha querida Vila Santana Quem quiser contratar o meu trabalho Animo festinhas de aniversário Casamentos Crisma Primeira comunhão E a nova modalidade Separação consensual Separação litigiosa Inclusive indicamos advogados Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho Heraldo Basso.blogspot.com Com e Heraldo Basso.blogspot.com Desculpe o merchandise É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo A japonesa loura do destino a morar De São Paulo De São Paulo Gatinhas punk Um jeitianque De São Paulo Da grande cidade me realizar Morando no BNH Da periferia A fábrica escurece o dia Para o Paraná Não vá se incomodar Com a fauna urbana De São Paulo De São Paulo Bagais baratas Ratos da rota De São Paulo E pra você, criança, muita diversão E pra todos E para o São Paulo E pra você, criança, muito biliyor Chora, menino, freguesia, doar, garandiro, manda aqui, ali Vila, Sônia, Vila, Ema, Vila, Alpina, Vila, Carrão, Morumbi, Parim Butantã, Tinga, Imbu e Meirim, Brás, Brás, Belém Bom Retiro, Barra, Funda, Emelino, Matarazzo, Mata, Penhala, Bacé Jaba, Quará, Tirituba, Cucuruvim, Tatua até pra quebrar a rotina No fim de semana, em São Paulo, em São Paulo Lavar o carro, comendo um churro, é bom pra burro Um ponto de partida, pra subir na vida, em São Paulo Terraço Itália, Jaraguá, Viaduto do Chá Na grande cidade me realizar, morando no BNH Na periferia, na fábrica escurece o dia Na periferia, na fábrica escurece o dia Na periferia, na fábrica escurece o dia Beleza, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com mais partitura Até já! Alarrioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários Trabalhamos muito, estamos na busca de sempre fazer o melhor Desde o seu alimento até a construção do seu lar Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas La Rioja, nessa marca, você pode confiar Pessoal, voltamos com partitura hoje com Heraldo Basso Santana A rua disserta ninguém despertou Parado na esquina só vejo Eu e eu, eu e eu Eu e eu, eu e eu e eu Daqui a pouquinho a parte surgiu o sol Surgiu o sol Brilhante ao leste como Sempre foi parado na esquina Deixo ele entrar em mim assim Tudo fica tremendo Nesse canto da cidade Só que está faltando mais um pouco De amor e amizade Nos homens daqui Nos homens daqui A massa magra voa essa música também, né? Legal Grande massinha Excelente interpretação Diferente, diferente Santana, abenço simples onde eu nasci Brincando na rua após o meio Pude notar que cresci Tudo mudou por aqui Mas Tudo fica dormindo Nesse canto da cidade Só que está faltando mais um pouco De amor e amizade Nos homens daqui Nos homens daqui I wanna move No na 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 I wanna move No na 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 You runny and you runny and you runny away You runny and you runny Can't you run for yourself Can't you run away for yourself Can't you run for yourself Can't get away from yourself Beleza, beleza Heraldo, quero aproveitar aqui as câmeras Pessoal, o Heraldo Basso, quando eu comecei a tocar na noite O Heraldo já tocava há algum tempo E eu aprendi muito com essa figura aqui Tanto com a pessoa, o Heraldo Basso, o profissionalismo Aquela coisa do horário, de chegar e tal De montar equipamento, de fazer a coisa como ela deveria ser feita Como com o artista, o músico, Heraldo Basso Heraldo, muitíssimo obrigado Eu conheci o Carlinhos, ele era pequenininho Heraldo, vamos aproveitar aqui o tempo Nós não temos muito tempo agora, finalzinho do programa Vamos fazer uma noção Você tinha um novinho, eu tinha cabelo Eu tinha muito, eu tinha muito cabelo Não acertei ainda Olha eu É experiência, Heraldo, é experiência O que mais é isso aí? Uma música que você não conhece também Vou pensar que eu estou puxando o saco do Carlinhos Uma parceria nossa, Sentidas Meus olhos não se cansam De amar você Minha cabeça anda tonta De tanto falar em você Minha pele bate louca de tanto pulsar com você Não sabia que o amor Desviava os sentidos Calava os meus ouvidos Insurdeci o coração Pelo amor dessa paixão Pelo amor dessa paixão Pelo amor dos meus sentidos Não quero o seu não Não, 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 não Pra não ficar ferido Vamos nessa Não, 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 não Eu sabia que o amor desviava os sentidos, os sentidos, calava os meus ouvidos, isso descia o coração, pela mão dessa paixão, pela mão dos meus sentidos, não quero o seu não, 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 para não ficar ferido. O bebê abeceu agora, cadê isso? Mais um. Beleza, beleza. Vai nessa, Heraldão. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, encerrando mais o programa Partitura pela Local TV. Nos vemos em breve. Muitíssimo obrigado, Heraldo. Até lá, gente. Tchau, tchau. Obrigado você, Kalimba. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto